É Minha pergunta da TVC Votor Chegamos nas penalidades aqui no torneio Nirapuá Em homenagem ao Lucas Milanista Botafogo do Bastinho Versus o Corinthians Do Piaus Aqui tem um baby Na bola O árbitro Mirão tirando ali Os cabelos da Sua visão Vamos para o LJ do Bastinho Baby correu, bateu é gol Gol no Tiago que bate de perna Canhota Tiago de baixo do gol, Joy correu Deu uma paradinha, bateu é gol Vai ser uma defesa Aqui é nunca Vamos para o Gilson da Bastinho Agora vamos para o Joelson Ramos Calma ali Aí o time Lima Mola usou para o goleirão Biel Mola usou para o Lota ali Já está autorizado o time Lima Bateu, bateu é gol O goleirão Lagarta caindo para o lado oposto Aqui a fera time Lima Mola usou para o Alistia Zimbeiro Correu ali, Vistinha Correu, bateu é gol Vamos para o Alistia Zimbeiro Betanha Cadê o Chique agora A Ciela do Norte Lagarta Correu, bateu o goleirão Lagarta Engole um frangaço Já saiu da bola Agora Chique Aqui contra o Thiago Correu o Chique Bateu é gol Um Piro Zação perdoa Aqui na tela da TVC Futuro Não vai ser uma defesa Que é luz Agora a fera João Paulo O Erivelton Que está lá no Rio de Janeiro Torcendo muito para o time do Bota na Fogo No baixinho João Paulo Correu, bateu é gol Henrique Correu, bateu é gol Joga nos braços do goleirão Thiago Ele fica ali sorrindo São parceiro Não quer Queimar o filme do outro E deixar a bola passar Agora aqui o número 21 Do time do Bota na Fogo Correu, bateu é gol Duas horas de penalidade Lucas contra Thiago Correu, Lucas Bateu é gol Onça Onça pintada Que está a extinção Correu Bateu é gol Bate no meio Você vê Agora a fera Elias Ele que aproveiteu o gol Para a Tati Cinco anos de namoro E nada de gol da Tati Para ele sair hoje Elias Conta Thiago Correu Elias Olha, bateu é gol Até que ele saiu o gol da Tati Agora o número 17 Ninguém sabe com qual perda ele bate É com a criota Bateu é gol 100% de acerto Agora a Fabinho contra Thiago Já está autorizado a Fabinho Correu Batou é gol Você não vai ver uma defesa Que é nunca Lagarta falou que vai tomar outro Pirusaço Quase 3 horas de Penalidade Correu o número 19 Batou Bateu pra fora Escolheram o homem certo Para errar a penalidade Agora Bonfim Se fizer o time do Corinthians É campeão E o treinador Leones Vai sair de uma seca De 20 anos Sem títulos Será que o árbitro Mirão Exame na bola Será pra árbitro Ou É o batedor Bomfim Bomfim contra Thiago Correu Bonfim Olha a batida Acabou de vir o Corinthians É campeão Até nunca